A LDO já foi aprovada na comissão mista do orçamento do Congresso Nacional. Com a proposta, o salário mínimo sai dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 no ano que vem. Correção apenas da inflação que está prevista em 4,2%. A juíza do trabalho, Carolina Lacerda, destacou a importância do trabalhador não sofrer perdas salariais. Isso é super importante porque o salário mínimo é o mínimo que o trabalhador pode receber. Então, corrigir a inflação, evitando essa perda para o trabalhador, isso é excelente. Isso é uma ótima iniciativa e vai ser muito bom para a categoria dos trabalhadores. Agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias segue para o plenário do Congresso Nacional para ser votada por deputados e senadores em uma sessão conjunta. Adriano Castro, para a TV Assembleia.